Estou te esperando Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando pra fazer O que tens que ir fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Estou te esperando Eu já fechei a porta, pode vir Estou te esperando Pra fazer O que tens que fazer Meu coração aberto já está Te peço, venha encher este lugar Te entrego tudo que eu tenho e sou E também quem não sou Eu só quero Tua presença E hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Que a Tua graça já me basta Eu só quero Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Tua presença Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Eu não quero mais sair daqui Me deixa morar em Tua presença Eu não quero mais sair daqui 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 Saia daqui Me deixa morar em Tua presença Eu só quero Tua presença Hoje não vou Te pedir nada Só quero levantar a minha voz Pra Te dizer Que a Tua graça já me basta Seja aqui Seja aqui Seja aqui Seja aqui Legenda Adriana Zanotto